Tem item novo no meu acervo e é com eles que eu vou montar a mesa de hoje. Fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai adorar. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quem me acompanha lá no Instagram vê em tempo real o que está acontecendo aqui na minha locadora, né? Recentemente eu tive um bazar onde eu me desfiz de algumas peças. Eu faço esse bazar uma vez ao ano. Eu tenho algumas peças que sobraram de quando eu tinha loja. E aí eu junto com as peças de locação que eu quero me desfazer para renovar estoque e monto o bazar. E aí uma das peças que eu troquei foi o prato que eu tinha para a mesa tropical. Eu tinha aquela louça de abacaxi da Porto Brasil. Eu coloquei ela no bazar e adquiri um item novo para o meu acervo, né? Outra coisa que eu tinha durante muitos anos, eu tive o suplá de ratã. Que é uma coisa que as pessoas procuram bastante para uma mesa mais rústica e tal. Mas, ai, eu estava meio cansada dele, sabe? Porque todo mundo tem o suplá de ratã. Todo mundo usa o suplá de ratã. E eu quero fazer mesas diferentes. Então, eu fui lá e adquiri um suplá de sisal. E aí é com essas peças que eu vou montar a mesa de hoje. Então, vou baixar a câmera, deixar na altura da mesa para vocês acompanharem passo a passo da montagem. E no final eu volto para mostrar detalhes da mesa para vocês. Então, esse foi o resultado da mesa que eu fiz com os novos itens do meu acervo. Agora, eu vou trazer vocês bem para pertinho e vou falar de cada coisa que eu escolhi para essa composição. Vamos lá! Então, olha só que linda e diferente ficou essa composição. Deixa eu vir para cá onde não faça sombra aqui, ó. Olha só. Os itens novos do meu acervo são esse suplá de ratã... De sisal, desculpa, que eu peguei para substituir o de ratã. Eu acho ele lindo. Ele é bem rústico, né? Olha só. Todo trabalhado. Ah, eu adoro ele. Acho que ele dá um ar muito legal para a mesa. E aí, a louça de abacaxi eu substituí por essa, que tem essas suculentas. É uma louça da Oxford, ó. Ela tem uma textura... Eu não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Ó, consegue ver ali que ela tem tipo umas bolinhas, assim, um machetadinho? Então, ela tem uma textura e tem essa estampa lindíssima com essa variedade de tons. Que daí, por isso, eu escolhi usar este guardanapo para trazer um pouco mais de vida e não deixar a mesa toda muito só no verde, né? Usei a taça verde, usei os talheres de bambu, que eu acho que tem tudo a ver com essas mesas postas, assim, mais rústicas. E usei esse porta guardanapo de matinho, que eu que fiz. Eu acho que eu tenho um vídeo ensinando a fazer ele. Se eu tiver, eu vou deixar anexado aqui no final do vídeo para vocês assistirem, tá? E olha só o que eu fiz no centro da mesa. Como eu não tinha flores aqui hoje, eu peguei vários desses porta guardanapos, ó, e coloquei num vazinho. Você pode até fazer um acabamento com uma folha grande em volta, assim, para tapar, né, as argolinhas, assim, para esconder as argolinhas. Mas olha como ele fica bonitinho de cima. Parece um vazinho de matinho mesmo. Então, se você tem porta guardanapo de flor, de rosa, de suculenta, dá para usar de centro de mesa. Eu amei o resultado dessa composição. Então, conforme combinado, hoje é quinta-feira, trouxe a montagem de mesa que eu prometi para vocês. E todas as quintas eu vou trazer uma composição nova. Então, deixa aqui nos comentários que tipo de mesa você gostaria de ver por aqui. Eu sei que eu estou em débito com vocês, tem muitos comentários não respondidos. Mas eu dei uma lida, assim, por alto. Eu vi que tem sugestão de mesa para bodas. Tem algumas dúvidas de vocês que eu pretendo responder já no próximo vídeo de terça-feira, tá? Então, não deixa de deixar o seu comentário, que é muito importante para mim. E eu prometo que esse fim de semana eu vou tirar um tempinho para responder vocês com muito carinho, tá? Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E se você já é inscrito, já sabe, manda esse vídeo para alguém que ama mesa posta e receber bem. Porque aqui eu estou sempre trazendo dicas, sugestões, novidades do setor e novas composições sobre esse universo que a gente adora. Nos vemos terça-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.